Tá liberado, tá liberado, com o quadro do Guimarães, com o quadro do Zé Duas ferramentas, velho Bora currar, bora currar, rocha a nota Não, o Merder não resolveu o gado Claro que a gente tá querendo isso Vai vendo Gado é nervoso, gado é difícil O campo é ruim Malaquerama é boa Se não me for na memória tem seis boi pegos Seis boi pegos até o momento Lá vem, boi Vai vendo Ainda com o irmão